Uma aglomeração de pessoas com um único objetivo, dançar. Nós estamos aqui na frente da Fundarte, onde vai sair um Flashmob. Fica ligado! E você sabe o que são Flashmob? São aglomerações instantâneas de pessoas em qualquer lugar para realizar uma ação inusitada previamente combinada. A criação é do jornalista estadunidense Bill Wasik. A proposta era de que as próprias pessoas se tornassem um show. A ideia deu tão certo que pessoas do mundo inteiro começaram a realizar Flashmob. Um dos exemplos vem da Bélgica. Essa dança foi inspirada no filme A Noviça Rebelde e aconteceu em uma estação de trem. E a criatividade vai além. Aconteceu até um pedido de casamento na Disney nos Estados Unidos em forma de Flashmob. E aqui no Brasil também há adeptos dos Flashmob. Em Montenegro, os alunos da Fundarte prepararam uma coreografia para ser apresentada no centro da cidade, no Dia Internacional da Dança. E agora eu vou entrevistar duas meninas que foram as primeiras a chegar aqui. Tudo bem? Como é seu nome? Meu nome é Maria Fernanda. Você é a? Brenda. Maria Fernanda e Brenda, vocês foram as primeiras a chegar aqui de tarde para o Flashmob. Vocês ensaiaram? Me conta um pouquinho. A gente ensaia bastante. Bastante mesmo. Antes na sala a gente estava ensaiando para não errar. É difícil a coreografia? Não, é bem fácil. É bem facinho. Bem facinho. A ideia do Flashmob é trazer todas as pessoas para dançarem, né? Vocês já fizeram o Flashmob de manhã. As pessoas participaram ou não? Sim. Sim, participaram. Até se divertiram. Acho que isso é bem divertido até dançar. E o que é mais divertido? Estar no centro da cidade ou estar com as amigas dançando ou as duas coisas? Estar com as amigas dançando, acho que isso aí é bem divertido. Participar do Flashmob também. É. Estar com as amigas é bem legal. Bem legal. Muito obrigado e bom Flashmob para vocês. Obrigada. 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 Liza, eu te vi dançando antes aqui. Como é que foi essa preparação para fazer o Flashmob? Olha, foi bem divertido em algumas partes meio difíceis. Por causa que eu entrei no bala esse ano também, para me acostumar com o pessoal. Mas foi bem divertido. E como é que é participar de um Flashmob? Olha, tipo que meio que dá uma vergonha, porque a gente vai se apresentar na rua. Daí vai estar todo mundo te vendo. E daí meio que dá vontade de se esconder para ninguém te ver. Vai que tu erre e daí vocês só vejam. Mas vai ser bem legal, pelo que eu estou imaginando. A dança é fácil e é bem divertido. Débora, me fala então como é que foi a criação desse projeto do Flashmob? Então, a gente aqui da Fundarte organizou uma comemoração em relação ao Dia Internacional da Dança, dia 29 de abril. É um dia muito importante para a gente da área, onde a gente comemora esse dia super especial, que é aniversário de uma grande personalidade da dança. E por isso a escolha deste dia especificamente. E então a gente resolveu mobilizar todos os alunos do curso básico de dança aqui da Fundarte. E da Fundarte também, porque tem alunos que estão participando dos cursos de música, de teatro, de artes visuais também. Então a gente juntou todo mundo para fazer festa com a gente. E as pessoas que assistem na rua, o que elas estão achando? Ah, acho que dá uma vontade de dançar junto, na verdade. Então, várias famílias também dos alunos, tanto da área da dança quanto das outras áreas, vai seguindo a caminhada junto até lá na praça. E eu acho bem bacana porque mobiliza todo mundo. Então, como a gente já faz esse deslocamento coreografado há vários anos, eu acho que as pessoas já esperam esse movimento. Música 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 E você estava sentada aqui esperando alguém passar e de repente do nada. Do nada? Pareceu a criançada, se divertindo. Muito bonito. Música Música Música